Olá pessoal, meu nome é Adolfo Neto, eu sou professor aqui da UTFPR Curitiba e eu vou apresentar para vocês hoje o Anitta, ou a Anitta, assistente de prova para tabulos analíticos. Eu já tenho alguns vídeos aqui no canal sobre tabulos analíticos e este Anitta aqui foi desenvolvido pelo Davi Romero, professor lá da UFC em Quixadá, Ceará. Tem um artigo aqui, eu vou deixar o link para o artigo, tem o código no GitHub, mas eu vou mostrar aqui, por exemplo, vamos supor que eu queira demonstrar, e aí claro, se você quiser entender como funciona o tabulos analíticos, vai ter que assistir os meus outros vídeos, mas vamos supor que eu queira demonstrar isto aqui. É um sequente muito simples, se eu tenho um A e A implica B, daí eu concluo o B. Se eu clicar somente aqui em Check, ele diz aqui, ó, definição não está completa, blá 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 blá, ok, porque eu não fiz absolutamente nada aqui. Ah, e você tem um manual aqui, onde você pode ver como é que é a sintaxe que ele espera que você use, qual é a sintaxe que ele espera que você use para fazer as demonstrações. Então, por exemplo, se eu tenho um sequente como A, A e B implica C, que leva a C, eu tenho que colocar, assim, um true A. Então, a primeira premissa, aí eu posso dar uns tabs aqui, a premissa true A, o segundo é a premissa, deixa eu tirar o mouse de cima, A implica B, B e, por último, a conclusão falso B, que é uma conclusão, tem que escrever que é conclusão. Veja, só a partir daqui eu já consigo clicar no Check e tem um feedback da Anitta. Ela está dizendo aqui que eu, ah, olha, eu coloquei um B minúsculo, quando na verdade é um B maiúsculo. Veja, a ajuda dela não é muito específica, só disse aqui, ó, FB conclusão. Mas, ok, eu olhei e eu vi qual era o problema. Agora, veja, a Anitta está dizendo, a demonstração do teorema abaixo não está completa. Então, ele mostra o sequente, que é o que ele está chamando, ela está chamando de teorema, e diz o seguinte, os ambos abaixo não estão saturados. É, esse sequente aqui, ele só tem um ramo e eu não fiz nada, eu não apliquei nenhuma regra, eu não fechei nenhum ramo, então, obviamente, ele não está saturado. Como eu tenho conhecimento de tabulos analíticos, eu já usei o Anitta, eu vou já aqui, olha, eu sei que a próxima coisa que eu tenho a fazer é isso aqui. Eu tenho que bifurcar na regra true implica. A regra true implica, quando eu aplico ela a true A implica B, vai me dar do lado esquerdo falso A e do lado direito true B. Eu tenho que dizer de onde veio esse falso A, ele veio da fórmula 2. Mesma coisa, opa, true B aqui, da fórmula 2. Vamos ver o que é que, se eu clicar aqui no check, o que é que ele vai me dizer? O que é que ela, eu gosto de chamar de ela, vai me dizer? Olha que legal, agora ele está dizendo, ela está dizendo que são dois ramos abertos que não estão saturados. Porque se os ramos estivessem fechados, não precisa estar saturado. Mas são dois ramos abertos e não saturados. Isso quer dizer o que? Eu tenho que continuar tentando. E aí, eu vou colocar aqui um 5, um arroba, porque o arroba eu uso para indicar que eu achei uma contradição. Eu tenho falso A aqui e no mesmo ramo true A. Então, eu digo que eu achei uma contradição entre 4 e 1. Vamos clicar no check aqui. Olha, aí a Anitta reclama que eu tenho duas fórmulas 5. Então, eu vou clicar aqui. Olha, agora só tem um ramo não saturado, que é esse aqui. E esse ramo não saturado, eu vou fechar. Para isso, eu preciso colocar o 7. Fecho o ramo. Digo, com quem que eu estou fechando esse ramo? É o true B com falso B. É o 6 com 3. Não sei se a ordem faz diferença, vamos ver se faz. Não faz diferença. Ótimo! A demonstração abaixo está correta. Claro, eu soube demonstrar isso aqui porque, primeiro, eu sei como fazer, como desenhar tabulos analíticos do jeito mais gráfico, que é o que eu mostro nos meus outros vídeos. E, em segundo lugar, eu dei uma olhada aqui na sintaxe e eu aprendi como é que a gente faz demonstração. Mas uma coisa muito legal também que a Anitta tem é o seguinte, você pode clicar aqui e ele copia. Vamos ver o que é que ele copiou. Ele copiou um monte de código em LaTeX. E, mais do que isso, se você clicar aqui em LaTeX em Overleaf, ele abre o Overleaf e ele entrou assim direto porque eu já estava logado no Overleaf. Veja, ele escreveu um documento em LaTeX. LaTeX é uma linguagem para escrever documentos. E já, olha, se eu clicar aqui em Switch to Editor, não, Switch to PDF, acho que é melhor aqui colocar o PDF em uma aba separada. Vou dar o zoom aqui. Veja o que está escrito nesse documento. A demonstração do teorema A, A implica B, que leva a B, está correta. E ele desenhou aqui a árvore de análise do jeito que eu faço nos outros vídeos. Bonitinho aqui, como era de se esperar. Então, muito legal esse software Anitta. Parabéns lá ao Davi e a equipe lá da UFC Kishadá. E eu vou deixar aqui o link, vou deixar o link para Anitta. O manual não precisa. Para o artigo e para o GitHub, onde vocês encontram o código fonte da Anitta. Um abraço a todas e a todos.